Homem que confessou ter matado a menina de 8 anos, Aisha, é preso. José Hilton falou o que a polícia, Marcos Leandro, por favor. Bate, a polícia acabou de decretar a prisão preventiva do suspeito. Ele teria confessado o crime, José Hilton Souza da Silva. Então, acabou de ter a prisão convertida em preventiva. Lembrando, Bate, que em 2015, há 9 anos, o José Hilton foi preso pelo mesmo motivo. Por ter abusado sexualmente de uma criança. Ficou solto aí durante todo esse tempo, viu, Bate? Passou a integrar uma facção criminosa. Começou a traficar drogas esse homem. E, paralelamente a isso, praticar também crimes sexuais. Está preso preventivamente, Bate. É complicado, é o que eu havia dito, é o que eu havia dito. Se atacou uma vez, vai atacar de novo. Ele tinha sido preso por qual crime, Marcos Leandro? Abuso sexual contra a menor. Abuso sexual contra a menor. Colocaram o sujeito na rua. Não demorou muito, ele volta a atacar. Isso é praticamente ciência. A ciência diz isso. Eles nascem já predestinados a atacar, precisam não só de cadeia, precisam de tratamento. E se saírem um dia da cadeia, vão voltar a atacar. E é o que aconteceu nesse caso, Gostelli. É um absurdo a justiça colocar na rua abusador sexual. Eu acho que deveriam criar aqui no Congresso Nacional um projeto, já tem, de castração química, né? Para os abusadores, para evitar o retorno à criminalidade. E aí é o que de fato aconteceu. Muito provavelmente o laudo necroscópico vai apontar o abuso que essa criança sofreu e depois ainda matou. É um crime horrendo. Um cara desse tem que ficar trancafiado na cadeia. Esse é o momento exato em que ele era retirado da comunidade, porque a comunidade queria matá-lo. A comunidade não admite a presença desse homem. Aliás, não admite que ele saia da comunidade. É vivo. Eles acham que se cometer o crime na comunidade, é a comunidade que tem que resolver. Lembra um caso que nós tivemos no Rio de Janeiro, nós mostramos também, né? Que precisou o caveirão lá levar o preso também, o tanto de polícia. E aí é a mesma coisa, que a comunidade não aceita esse tipo de crime, né? Contra uma criança, né? Um abuso contra uma criança e contra uma mulher também, né? Isso que ninguém sabia ainda nessa altura da prisão que aconteceu à tarde, que o sujeito já tinha sido preso outra vez e foi libertado, foi liberado pela justiça por abuso sexual também contra a criança. Mas abre o áudio aí, olha só o repórter cara a cara com ele. ...falar sobre esse crime, se ele confessa realmente esse crime. Ele tá saindo, a população tá revoltada, a viatura foi colocada aqui na situação. Vem, Bené, vem de ladinho. Vamos ver o que é que ele pode falar, se ele tá arrependido dessa situação. Você se arrepende, irmão, se foi você que matou ela? Você se arrepende do que você fez? O que é que você pode dizer, pedir desculpa, nada? A população tá revoltada por você, você não pode pedir desculpa. A roupa, tudo que foi encontrado em sua mão. A sandália, tudo foi encontrado na sua cara. O que você pode falar sobre isso? Não mostra nenhum arrependimento. É uma garotinha, uma criança de outro lado. Foi que o outro. A população fica descrente da justiça, né? Uma pena, fica descrente da justiça, porque vão lá e soltam. A gente não tem um arrependimento. Fui.